Música Presidente Ricardo Adriano Sassos fala sobre a dinâmica dessa sessão um pouco mais curta que teve a questão das contas do prefeito, ex-prefeito Pedro Ivo, colocadas em votação. Uma boa noite. Boa noite, realmente para quem nos acompanha, nos acompanhou hoje pessoalmente e também pela internet pôde observar que foi realmente uma sessão mais curta, né? Por uma questão da pauta enxuta, quando tramita a prestação de contas dos exercícios anteriores não pode colocar requerimentos, projetos, enfim, ter votações de outras matérias que não sejam as referidas contas. Foi votado hoje as contas do executivo referente ao ano de 2013, onde a gestão era do ex-prefeito Pedro Ivo Ilkio e as contas foram aprovadas por unanimidade pelos 13 vereadores, parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, parecer quem exarou foi o vereador Fernando Edgar Vir mas como parecer do tribunal, foi pela aprovação dessas contas, o legislativo acompanhou o parecer do tribunal então estão aprovadas as contas do ex-prefeito Pedro Ivo Ilkio do exercício 2013. E no espaço aí da palavra livre, os vereadores se manifestando, especialmente com relação ao sarampo a gente vê que há uma preocupação também aqui do legislativo, né? É, nós participamos de uma reunião com o secretário de saúde do município de União da Vitória doutora Eli Carneiro e colocamos inclusive um vídeo na página da Câmara, mais como orientação e nós temos dois casos em União da Vitória com uma suspeita, na verdade uma suspeita muito grande pelos sintomas dessas duas pessoas e pessoas que vieram, inclusive tiveram contato principalmente com pessoas de fora e de municípios que já tem casos confirmados ou seja, nós temos dois casos de uma suspeita, mas uma suspeita grande esses exames foram colhidos, exames sorológicos, enviados ao laboratório LACEM e a única questão é que exames demoram de 5 até 15 dias para vir realmente a confirmação então é uma preocupação muito grande, a população deve ficar atenta nesse momento nós temos a questão principalmente das crianças, onde crianças de 0 a 6 meses não podem receber essa vacina então as mães ficarem muito atentas, evitar essas crianças, levar a locais de grande aglomeração e quem participar de local de grande aglomeração procurar abrir, deixar o máximo ventilado possível nesse momento onde pairam as dúvidas desses casos pela questão do vírus, da manifestação do vírus, que o vírus se manifesta até o sexto dia então as providências estão sendo tomadas, a nossa Secretaria de Saúde vem nos passando informação nós vereadores estamos acompanhando realmente para que seja feita principalmente a questão da prevenção Música Música Música